É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link aí na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Adorado, mano, não é, né? Só aceita que eu devia ter um scrap, né? É, manda depois, né? Mano, pior que o Icult, mano, eu criei, tipo, eu sempre fui fã de Guns N' Roses. Aí eu participava de uma comunidade do Guns N' Roses no Icult. Mano, que eu fiquei uns quatro anos engajado com aquela galera, mano. Era um fórum, lembra das comunidades que era um fórumzão? Mano, e nós era fã de Guns, trocava ideias sobre Guns, tá ligado? E era muito da hora, mano. Gente do Brasil todo, tá ligado? Eu arrumava treta várias vezes. O meu lance era que, assim, eu entrava nas comunidades de jogo de luta, tá ligado? Que era o que eu mais gostava. Aí os caras falaram, ah, The King of Fighter 11 é foda. Aí eu entrava lá e falava por que The King of Fighter 11 era uma merda. Ah, se relaxava os caras. Aí rolava uma discussão, mas era maneiro, porque era uma discussão que era um tentando convencer o outro, tá ligado? A gente ficava trocando ideia ali, sem esticulachar ninguém. Sem toxicidade, era um bagulho de boa, da hora. Era trocando ideia, tá ligado? Mano, o pior é que no grupo do Orkut era assim, né? A gente trocava ideia de Guns e tinha os fãs viúva do Guns, porque nessa época o Guns não tinha voltado. E tinha aquele Guns ruim, entre aspas, pra muitas pessoas, com três guitarristas, que o Slash fazia sozinho, entre aspas. Aí tinha dois tipos de fãs no grupo, mas eram uns debates da hora. Não tinha nunca grosseria, pior que é verdade, mano. Você não viu o cara sendo banido porque ele era contra as opiniões. No máximo o cara era chato, tá ligado? É. Da hora, verdade. Não era cuzão, né? Hoje em dia todo mundo é difícil, cara? Todo mundo é cuzão. Mas dava pra trocar ideia só porque o cara não gosta do Guns. Foda-se, né? É, o que será que aconteceu, né? Que hoje em dia não dá mais, né? Hoje em dia qualquer opinião que... Pior. Você coloca numa caixa oposta e é o seu inimigo. Mano, e todo mundo é hipócrita de si próprio em alguma coisa, mano. Como assim? Ah, tipo assim, eu sou um merda em muitas coisas. Eu sou mimado, tá ligado? Eu não lavo louça direito, eu não faço porra nenhuma que eu acho que é coisa que eu tenho que fazer. Tá ligado? Ah, não sei. Mas tipo assim, em contrapartida eu acho que eu melhorei, eu evoluí em outras coisas. É, então, eu não sei.